Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina junto com a minha filha, então eu espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês como é a minha rotina com ela de manhã. Agora ela tá tirando o primeiro cochilinho dela do dia, né? Sempre por volta de 9 horas ela tira um cochilo, porque ela acorda bem cedo. Então, sempre assim, por volta de 5 e meia, 6 horas ela já tá acordada. Então, quando dá 9, 9 e meia, ela já tá tirando o primeiro cochilo do dia. Então, eu vou mostrar pra vocês a nossa rotina depois que ela acorda. Eu vou esperar ela acordar pra mostrar um pouquinho pra vocês. Vocês estão me pedindo muito pra mostrar como é que eu faço, né, com ela durante o dia. Então, eu decidi hoje começar pela rotina da manhã, né, a rotina que eu criei junto com ela, né, junto com os horários dela, que me ajuda, né, assim, a conseguir conciliar as coisinhas dela junto com a rotina da casa também. Agora, gente, tá tudo arrumadinho. Eu tô aqui no quarto dela. Consegui já dar uma ajeitada na casa enquanto ela tava dormindo, né, enquanto ela está dormindo. Então, daqui a pouco a minha rotina vai ser mesmo só com ela. Vou mostrar pra vocês tudo que eu faço e eu espero muito que vocês gostem, tá, pessoal? Então, é isso. Bora para o vídeo de hoje. Eu vou aproveitar que ela tá dormindo. Eu vou colocar, ó, umas roupinhas dela que eu separei pra bater lá no tanquinho. Que é a roupa que foi juntando durante a semana. E eu vou aproveitar que tá um solzinho bom, já vou lavar e vou deixar lá fora secão. E aí vocês vão acompanhando aí. Gente, dei uma ajeitadinha aqui por cima no cabelinho dela, mas depois eu vou fazer um penteadinho. Só mesmo prendi, né, pra ela já despertar, saber que ela realmente agora já acordou, já vai começar o dia. Vou pôr ela aqui no carrinho pra dar uma banana pra ela. Vou dar uma banana pra ela. O carrinho dela eu já deixei aqui na sala, ó. Vou pôr ela aqui sentadinha. Né, amor? E vocês vão ver muito esse carrinho também andando atrás de mim pela casa, gente. Porque eu põe ela no carrinho, leva ela pra cozinha pra eu poder fazer almoço. Levo até aqui perto da porta, aqui no corredor, pra ela me ver ali fora na hora que eu tô estendendo a sopinha até ela. Então toda hora ela tá nesse carrinho ou tá no chiqueirinho ali brincando, né, no cercadinho. Mas vocês vão aí acompanhando aí, vocês vão aí vendo como que é a nossa rotina. Como que eu faço pra me virar com ela sozinha, né. Principalmente no período da manhã, que é o período que eu acho que é mais corrido. Porque aí vem almoço, vem a hora de dar banho nela, vem um monte de coisa pra fazer. Isso quando eu também não tenho que ir na rua depois de tarde, né, assim, resolver alguma coisa que é mais corrido ainda. Tchau. 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 Gente, coloquei ela agora aqui no cercadinho dela, no chiqueirinho, pra ela poder brincar aqui um pouquinho, enquanto eu vou adiantando o almoço. Agora já são dez e meia, então eu vou adiantar o meu almoço e o almoço dela, enquanto ela fica aqui brincando. E a sopinha dela já tá lá lavando. Daqui a pouco eu vou enxaguar e vou estender. Tchau. 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 Gente, atualizar vocês, acabei de fazer o almoço, já tá pronto. Deixei ele tampadinho que eu vou esperar meu esposo chegar pra me almoçar com ele, mas a Manuela já vai almoçar daqui a pouco. Só vou dar um banho nela agora, antes dela almoçar, porque sempre que ela almoça, ela adora. Ela tira o cochilinho dela, então eu gosto de deixar ela já de banho tomado pra ela almoçar e tirar aquela sua nequinha. Aí eu vou dar um banho nela agora, vou arrumar ali o banho dela e vou separar uma roupa, porque depois do almoço eu vou ficar um pouco lá na minha mãe. Hoje é sábado, eu gosto de sempre dar um pulinho por lá, né, pra descansar também um pouco a mente, deixar a Manuela ficar lá um pouquinho com o pessoal. E a Manuela gosta também. Então eu vou procurar uma roupinha aqui pra ela e vocês continuem acompanhando aí o nosso vlog, gente. Espero muito que vocês estejam gostando de passar esse tempinho com a gente. Eu já separei algumas coisinhas, ó, fralda, lencinho, repelente, sabonetinho, essas coisinhas, né, de banho dela, né. Agora eu vou só pegar a roupa pra ela já poder ir lá no banheiro tomar o banhozinho dela. Então eu vou procurar uma roupa pra ela já poder ir lá no banho. E aí Então eu vou procurar uma roupa pra ela já poder ir lá no banho. Então eu vou procurar uma roupa pra ela já poder ir lá no banho. Então eu vou procurar uma roupa pra ela já poder ir lá no banho. Gente, atualizar aqui vocês. Terminei de estender as roupas, né. A Manuela já almoçou. Já tá aqui arrumadinha pra ir na casa da vovó. Né. Olha que gracinha, gente. Ela tá de chapéuzinho. De óculos escuros e tudo, hein. De óculos de sol. Chinelinho. Tá aqui já arrumadinha. Aí agora eu vou lá pra minha mãe. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho com a gente. Um beijo bem carinhoso e até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente.